Fala tio Chico, tudo bem? Aqui é o Brando de São Paulo. Oi lindão. Eu tinha assistido aquela live sua que você estava falando da CB300, né? Estava o valor de R$19,00, né? No dia do lançamento. Aí no outro dia eu fui na agência para conferir se realmente fizesse com aquele preço. Compensava, né? Aí eu fui na agência, eles falaram, passou para mim para R$25,00 e R$700,00, com ABS. Aí eu falei, não, já é um valor muito alto, acho que eu não compro. Não entra na conta, né? É. Aí hoje de manhã o vendedor me ligou falando que a Honda diminuiu o preço para R$21,550. Ó. Aí eu acabei de sair da loja, fechei o negócio lá. Aí acho que compensou, né? Com o documento não, desculpa. Já com o frete e tudo. Show. Só do documento, né? Show, Brando. Ficou melhor. Show, Brando. Ah, e o vendedor falou que a Honda baixou esse valor por causa que era o lançamento. Aí eu perguntei para ele se aumentar o preço de novo para os R$25,00. Ele falou que não tem certeza, mas que não dava garantia. Brando, uma boa, tá? Beleza o preço. O vendedor foi correto com você, tá? Foi legal. Agora deixa eu aproveitar esse áudio do Brando para poder alertar todos vocês que estão comprando CB300F. Na promessa. Prestem muita atenção, tá? Muita atenção. Hoje, quando vocês compram uma moto, desde 2020 na realidade, não existe mais pronta entrega. É tudo sob demanda, que é o sonho das montadoras. Esse era um sonho antigo das montadoras, tanto de carro quanto de moto. Tudo on demand, sob demanda. Então você vai na loja, não tem estoque. Por quê? Se não tem estoque, não tem perda. Você não vai perder a moto. É o sonho de toda montadora. É você não ter que ter espaço grande para poder fazer estoque, não ter que ter aquele desespero de tentar queimar o estoque. Então, hoje, a maioria das motos vendidas são por demanda. Você vai lá, pede a moto, eles botam você numa fila e você aguarda sair o seu chassi. Vai sair o número do seu chassi, eles vão emitir a nota. Pô, beleza. E, geralmente, as montadoras pedem, as concessionárias pedem em torno de mil reais de calção. Se qualquer concessionária pedir mais do que isso, desconfie. E, muita atenção, porque lembra que saiu um golpe de uma concessionária, ronda, olhem quando vocês passarem o cartão, verifiquem se aparece o nome do CNPJ da empresa, nada. Se aparecer o nome de uma pessoa, não confirme, tem que verificar. E é muito importante que vocês peçam, você pede para qualquer pessoa que for passar o seu cartão, mesmo que você passe o cartão lá no guichezinho, que é o certo. Se o vendedor passar a maquineta, mostrar a maquineta, não passe. Vai lá no guichê da loja. Toda concessionária tem um guichê para você pagar no guichê. Então, antes de passar o cartão, vocês pedem para a pessoa, a operadora do caixa, para passar a última operação feita. Para emitir um cuponzinho da última operação feita, porque aí você vai ver lá o CNPJ da empresa e você está tudo certo. Se aparecer o nome de alguém, cancela, não compra e não paga nada. Você vai ver o CNPJ lá na maquineta. E aí você vai ter a certeza que você está pagando para a loja e não para um golpista. Porque aconteceu exatamente isso com seis pessoas aqui em Salvador, numa concessionária Honda. Elas perderam moto, perderam dinheiro, foi terrível. Eu fiz um vídeo sobre isso. E aí, geralmente, essas montadoras, as concessionárias, elas pedem mil reais de calção. Aí vem a situação complicada. Presta atenção. Pode ser que quando a moto chegar, daqui a 60 dias, eles inventem de aumentar o preço. Tá? Porque agora você paga 21, 22 mil, né? É o que o Breno está falando. 21 mil e pouco. Já com o frete. Isso pode ser uma jogada dos concessionários, tá? Não cantem vitória. Eu vejo que muitos de vocês estão felizes. Vocês já fecharam o negócio. Já fechei o negócio, já dei lá mil reais. Mas você tem algum documento afirmando que você pagou aquele valor de 21 mil e poucos reais? Tem algum documento com carimbo e assinatura lá da concessionária? Quem tiver, tá garantido. Vai pagar 21 mil e pouco na moto. Ou 22, ou 23, ou 24. Se você tiver um documento dizendo, dei mil reais referente a motocicleta CB300F na cotal, no valor final de 21 mil com frete incluso. Se você tiver um documento assim, beleza. Porque qualquer modificação no preço, você vai lá, passa pro seu advogado e judicializa. O juiz vai dizer, vai ter que vender nesse preço. Mas, nenhum concessionário vai fazer isso. Porque eles podem alegar que quando a moto chegar daqui a 60 dias, aumentou o preço. Então fiquem espertos. Fiquem espertos. Não cantem vitória. Eu já vi um monte de gente dizendo, ah, eu me dei bem, paguei 21 mil. Me dei bem, paguei não sei quanto. Eu digo, não cante vitória antes da hora. Porque pode ser exatamente esse o jogo que as concessionárias estão fazendo. Eles aceitam você pagar 21. Aí você já dá os mil reais. Quando a moto chegar, eles falam assim, infelizmente aumentou. Agora é 25. Aí a pessoa já tá com a moto lá engatilhada. Nota fiscal, aquela pressão, aquela pressão na mente. Aí o cara vai lá e paga. Não aceitem. Se qualquer concessionária fizer isso. Não aceite. E acione o seu advogado pra saber se você tem direito a alguma coisa. Mas é muito importante que quando você pagar o calção, peça um documento informando que você comprou uma moto naquele valor com frete incluso e que você dê mil reais referente a isso. Porque esse documento vai garantir que você vai comprar a moto pelo preço que você combinou na concessionária. Mas sabe qual a jogada deles? É que como não se entrega a moto agora com 60 dias, com 15, 30 dias e sim com 60, eles falam, infelizmente aumentou o preço nesses 60 dias. Aí sabe o que aumentou o preço? Dois, três mil reais. E aí vocês, ó... Coisa que não acontecia antes. Por quê? Porque antes estava lá no pátio. Estava lá na... Era a moto praticamente a pronta entrega. Então você esperava, sei lá, 10 dias até ativar a moto. 15 dias no máximo. Mas você não ia ter esse problema de aumentou o preço. Não tinha isso antes. Mas hoje é uma desculpa. Porque as montadoras, elas hoje, elas fazem sob demanda. E os concessionários se aproveitam disso pra dizer, aumentou. Mas não aumentou nada. E eu sei que já aconteceu com um monte de gente. Inclusive, deixa os comentários aí. Eu quero saber, contem as histórias de vocês. Porque eu sei que tem um monte de gente que já passou por isso. Estava combinado uma coisa com o vendedor. Não tinha nenhum documento. Deixou mil reais lá de calção. Quando a moto chegou, ele falou, infelizmente, senhor, aumentou agora pra... Aumentou dois mil reais. Eu falei, mas como assim? O combinado não era esse. Não, mas é porque agora aumentou. O senhor vai ter que pagar agora vinte e não sei quantos mil reais. Aumentou dois mil reais. Agora a moto já tá aqui. O documento já tá aqui. O chassi já vai ser liberado. Basta o senhor fazer aqui o Pix agora. Aí ele bota aquela pressão na sua mente. Pressão, 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 pressão. E você vai lá e come a pira e paga. Se vocês não fizerem isso, ou o concessionário disser, não, não fazemos, não compre. Não compre. Simples assim. Porque eles vão fazer isso. Eles simplesmente, quando a moto chegar... Aí você vai cantar vitória pra todo mundo aqui, aqui na plataforma, pros vizinhos, pros parentes. Aí você comprei a moto, paguei, me dei bem. Preço de Cinderela é dezenove mil e oitocentos. Paguei vinte e um mil e oitocentos com o frete. Me dei bem. Porque o trouxa, ele vai lá... É isso mesmo. Quando chegar no dia de assinar o papel e mandar o Pix, aí o vendedor vai dizer, é senhor, mas... Ô senhora, aumentou pra dois mil reais. Aí você vai olhar, mas como assim? É, mas agora já tá aqui. Já tá... O número do chassi já está aqui. É só o senhor, a senhora fazer o Pix. É sua moto. Mas aumentou dois mil reais. Esse é o efeito da pressão. É o efeito psicológico que eles vão fazer em vocês. Então, muito cuidado, tá? E eu digo, se você não tiver nenhum documento comprovando que você deu os mil reais e combinou aquele valor, não vale nada, tá? E não compre, não pague. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.